Fala pessoal, vamos acompanhar as reações e claro, o Antunes vai reagir às narrações aí e às reações da Rádio Pachola. Levaram um banho do Criciúma dentro da arena, meu amigo, a coisa tá feia. Pai Nato brigando com o repórter, levando a invertida do Zé Alberto lá da Rádio Gaúcha. Meu amigo, a crise tá instaurada, meu amigo, a crise só aumenta e claro, o Antunes não aguenta. Vamos reagir, deixa o like, se inscreve aqui no canal, se inscreve no canal dos guris da Rádio Pachola também, uma gurizada gente fina, o link pra você acompanhar lá a live deles e o canal deles lá está aqui na descrição do vídeo nos créditos, tá bom? Dá a moral pros guris lá, deixa o like lá, compartilha lá a live deles também e se inscreve lá, tá? Vamos lá, vamos acompanhar. Jogador do Botafogo acelera o jogo aqui pelo lado direito, passou o Alano pedindo bola, tentou a bola de três dedos nas costas do lateral, a bola é boa pro Alano no bico da grande área, encarou a marcação do Gustavo Martins, pedalou de um lado pra outro, se perdeu um pouco na caminhada, trouxe novamente na perna esquerda, sofre o contato, faz a parede, toca pro Newton, pintou o cruzamento na marca da Cal, a batida na trave, o rebote é gol! É gol! Gol do Criciúma! É gol! O jogo tava aparelho, o jogo tava legal, o Grêmio tava com a posse, mas aí... Ele dá risada, cara. Mas aí acontece um negócio, acontece Reinaldo! Ele dá risada. Reinaldo fora de posição, deu espaço, a jogada inteira do Criciúma do lado direito, cruzamento dentro da área, e aí uma chupada de bala total da defesa tricolor, Rodrigo Caio, Gustavo Martins, João Pedro Marquezim, toda a linha defensiva do Grêmio dormiu no nananeném tricolor, e aos 14 minutos da primeira etapa, o Criciúma abre o placar na arena do Grêmio! Um para o Criciúma, zero para a equipe do Grêmio, me pareceu o Mateuzinho que fez o gol, ele que chegou ali no rebote, olha, tem muita gente pra culpar nesse lance aí, Mário Godói, e o gol do Criciúma. O que é que só você viu? Uma cagada, né? Aconteceu o que tu tava cantando aqui fora do microfone, Ober, que... Se não acontecesse uma cagada do Reinaldo, um erro, vamos dizer assim, o Grêmio poderia abrir o placar antes, porque eu falei, o Grêmio tava bem na partida, mais 10 minutos ali, eu achava que o Grêmio ia abrir o placar, mas... Tava até clonometrado. Entende disso, se tu não tomar cuidado, num erro, tu pode tomar o gol, e o gol aconteceu no erro. O Grêmio já tinha errado antes aqui numa saída de bola do Marquezim, em que muito provavelmente o Marquezim não gritou que era dele, e aí ele e o Doide acabam se esbarrando, e sobrou a bola pro jogador do Criciúma, que poderia ter aberto pra cá naquele momento, não fez o gol, e agora tomou o gol de 1x0. Uma derrota que é terrível, porque o jogo de hoje, eu repito, Ober, e amigos da Rádio Pachola, o jogo de hoje, ele é a porta de entrada pra saída do Z4, ou ficar perto e daqui a pouco entrar no Lodo, e a gente padecer. Ficar no Z4 é muito ruim, porque uma vitória não basta. Quando mais abaixo tu fica, pior é pra sair. Isso já aconteceu outras vezes. Lembrem de 2021. A equipe do Criciúma também, a bola ficou dominada por Vila Sante, abriu o lado esquerdo pra Reinaldo no corredor, trabalhando a perna esquerda, escorou a bola mais à frente pra Monsalve, marcação do jogador da equipe do Criciúma, deixou a bola escapulir, trouxe na perna direita, limpou bem a jogada no bico da grande área, Monsalve tocou de lado, o Diego Costa pra Vila Sante, vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer, um golaço, vai fazer um golaço, vai fazer um golaço! Já fez! Vibra, torcedor, Tricolor, é gol do Grêmio! Balança, balança, a rede da Arena Tricolor! Pra fazer um golaço, jogada trabalhada do lado esquerdo, Monsalve encontrou o centroavunte Diego Costa, que como centroavunte de Champions League, dá um toque pra matar a defesa do Criciúma, pra desconcertar a defesa catarinense, e Vila Sante, o nosso cão de guarda, Vila Sante, o santo paraguaio capitão Tricolor, domina a bola, dentro da área de perna esquerda, bota a bola no fundo da rede do goleiro Gustavo, empata o jogo, 21 minutos e meio da etapa complementar, um para o Grêmio, um também para a equipe do Criciúma, Mário! E o Grêmio que no primeiro tempo construiu muitas chances pra empatar o jogo, inclusive com Monsalve e Cristaldo cavando o pênalti, não consegue empatar, no segundo tempo, Vila Sante e Salvador, faz o gol de empate! Soteudo pra Diego Costa, abriu, chegou na linha de fundo, fez o break, trocou, passa de novo no Claudinho, tentou cruzamento dentro da área, ele está sobrando, joga a bola de entrada da área da equipe do Criciúma, trocou aqui do lado esquerdo pra Ronald, tem dois em cima dele, tem o soteudo na marcação, ele limpou o soteudo, engatilou de perna direita, bateu o golaço! Gol do Criciúma! O ânimo deles que é incrível! Um golaço, Ronald, recebeu o passe do Jonathan Robert, assistência conta como lei do ex, porque aí o Jonathan Robert cumpre a risca, passe do Jonathan Robert, Ronald, na perna direita, limpa o soteudo, que era um João Bobo, né, na marcação, trouxe na perna direita, chapou a bola no canto esquerdo do goleiro Marquezinho, e o Criciúma, senhoras e senhores, faz dois a um pra cima do Grêmio, aos 33 da etapa complementar, dois para a equipe catarinense, que não fedia e não cheirava nesse jogo, tomou pro Grêmio Margot. Não fedia e não cheirava, tava dando chocolate. É, e muita bola nas costas dos jogadores do Grêmio aí na linha defensiva, principalmente do Reinaldo, o gol foi aqui, aqui na cabine do lado leste, foi no nosso lado esquerdo, né, e um golaço, uma bola que pegou muito bem, né, e um chute muito bom, não teve culpa nenhuma o Marquezinho nesse lance, e sim da defesa, da questão defensiva do Grêmio, que foi patética, né, a verdade é essa, foi patética. Um Grêmio que nos deu esperança no gol de empate, mas não conseguiu se reorganizar, não conseguiu se reestruturar, e agora toma o segundo gol do Criciúma dentro da arena, a torcida do Criciúma tá aqui cantando, cantando inclusive até mais alto nesse momento, na comemoração do gol. Cantando a arene. E o que deixa o Grêmio, cara, numa saia justa aí, e deixa o Grêmio bem complicado pro final de semana, quando for enfrentar o Botafogo, porque essa gordura de hoje tinha que ser feita, o Grêmio tinha que ganhar, o Grêmio tem que ganhar, o jogo não acabou ainda, agora são 34 pra 35 do segundo tempo, o Grêmio tem que ganhar essa partida. Botafogo, Fortaleza, Grenal, vixi! Alano de calcanhar, vem o Criciúma pintando o terceiro gol, desculpa, Mara, mas é porque o Alano descolou um passe de calcanhar agora, que pegou as águas do Grêmio. Alano tá se lavando no Reinaldo, cara, não é possível que o Renato não tenha visto isso, o Reinaldo tá babando na gravata. Bota os jogadores do Criciúma no chinelo, mas infelizmente se não correr, se não tiver vontade, e se não tiver treino, o Grêmio vai perder pra todo mundo, e hoje perdeu para o Criciúma, e não seria diferente, com esse uniforme dos Power Rangers, o Megazord do Maitá montado por Renato Portalupe, que terminou o jogo com Edenilson de lateral direito, Gustavo Martins, Rodrigo Caio e Reinaldo. Meio campo com Vila Sante e Ronald. E ele lá na frente, Aravena, Diego Costa, Areia, Zoteldo, é impossível ganhar o jogo dessa forma, e o Grêmio, de fato, não ganhou, perdeu para o Criciúma, dois para a equipe catarinense, um para a equipe do Grêmio, inaceitável, inadmissível, horrível, e a equipe do Grêmio sai de campo, sem cumprimentar a torcida. Parabéns, é isso que estão fazendo com o Grêmio. Aconteceu. Aconteceu aquilo que... Aconteceu de novo. Quem assistiu o pica-pau antigamente, que é das antigas, sabe, você lembra? Aconteceu de novo. Ninguém imaginaria dentro da arena do Grêmio, que era o quê? Uma derrota para o Criciúma. E eu não falo isso com arrogância. Por favor, não me entendam mal. Eu não falo isso com arrogância. O Grêmio titular, no mano a mano, é melhor do que o Criciúma. Mas não adianta ser melhor no papel se não jogar futebol. Não adianta ser melhor no papel se não competir. O time do Criciúma veio aqui e em cinco segundos do primeiro tempo já tinha um esquenteio. Parecia que estava jogando dentro de casa. E o Grêmio, de novo, a cada lado. O Grêmio, de novo, na escolha do Renato, erra em começar com o Rodrigo Caio. E o Rodrigo Caio até não tem culpa de nada. Mas, para mim, não tem que ser o titular desse jogo que mantivesse a linha de zaga, a dupla de zaga. O Reinaldo, pelo amor de Deus, o Reinaldo tem que ir embora do Grêmio. O Reinaldo não pode mais jogar no Grêmio. O Reinaldo não consegue marcar, o Reinaldo não consegue cruzar, o Reinaldo não consegue, nem com a bola de lateral, com a mão, ele consegue botar dentro da área. Eu não sei o que o Reinaldo está fazendo no Grêmio. É que, na verdade, não tem quem botar, né? Tu tira o Reinaldo, tu não tem quem botar. Aí o Grêmio estava conversando com o Navas, foi oferecido. Ah, eu, o Navas. Ia trazer um grande goleiro, mas continuar sem lateral. Então tem muita coisa errada no Grêmio, cara, e a gente perdeu em casa um jogo que era para fazer uma gordura para jogar contra o Botafogo no final de semana, que fosse até com as reservas contra o Botafogo no final de semana. Mas agora, com essa derrota, se obriga a jogar com os titulares para pelo menos buscar um empate contra o Botafogo. Pelo menos, porque se perder contra o Botafogo, vai ficar muito perto do Z4, mas muito perto. Empate é ruim. E vai ficar cada vez mais difícil de sair do Z4. Eu estou com medo. De verdade, gente. Eu estou com medo. Eu não quero o Grêmio e o Rebaixado de novo. O Pai Nato está aí. Ninguém quer, Mario Godoy, mas a gente está alertando, a gente está falando desde o início do campeonato. Primeiro, porque não vieram as peças para o Renato montar o time que ele queria. Faltava centroavante durante o período de lesão do Diego Costa. Agora tem centroavante, tanto que os três que tinham entraram em campo. Arias, o Diego Costa e o Brethway. Agora falta treino. Agora falta um lateral esquerdo que não comprometa em todos os jogos. Falta um pouco de sorte algumas vezes. Eu não quero dizer que é só isso, mas falta trabalho. Para o Grêmio falta trabalho. É inadmissível o Grêmio pegar um time que, com todo respeito, até o ano passado era da segunda divisão do Campeonato Catarinense. Criciúmes estava na segunda divisão do Campeonato Catarinense no ano passado. Tudo bem, eu sei que estava também na Série B do Campeonato Brasileiro, subiu. Mas é inadmissível pegar esse time em casa e ter menos chances claras de gol do que o Criciúma. Eu não vou nem pegar em bola na casinha. Bola na casinha, o Criciúma fez dois gols, às vezes é competência, às vezes é sorte, às vezes é azar do adversário, mas o Grêmio teve menos chances criadas do que o Criciúma. O Grêmio teve menos finalizações a gol do que o Criciúma. Isso não pode acontecer num jogo entre Grêmio e Criciúma na Arena do Grêmio. Independente se é numa quarta-feira, se tem 10 mil torcedores, se tem 15 mil, se tem um trilhão e meio de torcedores. É inadmissível. É inadmissível perder para o Criciúma, um time que até dois meses atrás se falava de brigar por título em Copa do Brasil e Libertadores. O que aconteceu com o Grêmio? O que aconteceu com o trabalho? Eu sempre defendi Renato Portalupe aqui, acho ele bom treinador, mas deu de Renato Portalupe. Não é mais possível, cabível, a gente ver um time que não consegue triangular. O Grêmio tem faltas frontais e prefere jogar curtinho para encontrar passes e outro tipo de jogada e não chuta no gol. Futebol não é difícil, gente. Futebol é uma bola redonda e tem 11 caras de cada lado botando ou tentando botar a bola na goleira do adversário. Não é difícil. Difícil é trabalhar, difícil é treinar, difícil, sim, é ter qualidade. Mas o futebol, por si, não é difícil. O Criciúma, a gente sabe, não é o Real Madrid. O Criciúma não tem um craque. Todo mundo que pediu e falava de Pedro Rocha, por que o Grêmio não traz o Pedro Rocha ali no meio do ano? Ah, porque o Pedro Rocha é isso, aquilo. Reserva não entrou em campo hoje. Jonathan Robert entrou, foi melhor que qualquer ponta que jogou hoje Jonathan Robert, em 15 minutos na equipe do Criciúma. Jogou mais do que qualquer outro ponto que tinha na equipe do Criciúma. Tem qualidade. Estava aqui na nossa reserva, reserva, reserva. Ficou, sei lá, eu quanto tempo no DM porque não conseguia jogar, não tinha condições físicas. Foi para o Criciúma em dois meses que estava jogando. Tem muita coisa errada dentro do Grêmio. A gente não pode passar pano. De novo, eu acho até equivocado falar passar pano porque eu não posso acreditar que mídias identificadas vejam esse arremedo de time que está em campo e não tenham a capacidade de criticar. Porque uma coisa é perder jogando bola, Gil. Outra coisa é o que aconteceu hoje. Pegamos um time fraco, enfraquecido que está no mesmo local que a gente na tabela, só que o Criciúma, qual é a folha salarial do Criciúma? 3 milhões de reais. O Grêmio paga 5, 6 vezes mais do que isso pelo time que tem e não jogou bola. O Criciúma, gente, conseguiu triangular mais do que o Grêmio. O Criciúma conseguiu trocar mais passes de qualidade e verticais do que o Grêmio. Feito, rapaziada. Depois vocês acompanham o restante da repercussão da Rádio Pachola pelo link que está na descrição do vídeo nos créditos. Tá bom, rapaziada? Dá um apoio para a Gurizada lá também se inscrevendo no canal. E a gente volta com mais vídeos na sequência. um abraço, valeu e are-re! Are-re, olha!